Pô galera, galera, nossa faca de caça Capa de rolamento Um show de uma faca, galera Cinco centímetros de largura Trinta e sete centímetros e meio de comprimento Seis milímetros Ficou um trenzão doido, robusta Faca e tampa, galera, eu gostei da faca Capa de rolamento, aço é de louro que só o bicho Tá afiadinha, cortando demais a conta Tirando o pielo, galera Gostei da faca Fazer uma banhona, hein Show de bola Olha lá Amém.